Gente, venham amanhã. Realmente é uma experiência maravilhosa receber Diana aqui. Diana é uma pessoa incrível, iluminada, maravilhosa, que veio aqui prestar um serviço para o espaço São Miguel Arcanjo. Ela estuda a tradição eslava e ela trabalha com mulheres, também com mulheres, com prosperidade. E vem fazer palestras, workshops, meditações e, enfim, outras atividades que, com certeza, interessariam muitas de vocês. Então venham para cá. Venham amanhã e venham depois de amanhã também. Viu? Namastê!